E hoje é dia de São Francisco, o padroeiro dos animais. No Brasil só existem dois santuários dedicados ao santo e um deles é aqui no Noroeste Paulista, na cidade de Penápolis. E foi pra lá que nossa equipe viajou pra mostrar a tradicional celebração com a benção dos animais. Essa é a Dominique, uma gatinha muito especial. Ela não tem movimento nas patinhas, mas carinho, a isso ela tem de sobra. Ela é muito especial, ela nasceu com hipotiroidismo, então ela ficou tetraplégica, as patinhas dela atrofiaram e eu cuido dela desde então. E hoje eu ia pedir mais saúde pra ela? Muita saúde, pra ela ficar uns 20 anos, pelo menos, aqui comigo. Tem também cães de todas as raças e tamanhos. Essa família de Chau Chau veio pra receber a benção de São Francisco, padroeiro dos animais. Além de cuidar deles, uma benção é muito importante pra gente também. Só existem dois santuários dedicados a São Francisco no Brasil e um deles fica aqui, em Penápolis, no interior de São Paulo. Todo ano, a praça da igreja fica assim, lotada. Em volta da estátua dos santos, animais recebem benção exclusiva. São Francisco já chamava todas as criaturas de irmãos e irmãs. Então, pra ele, tudo é irmão, tudo é irmã, porque tudo vem de Deus. Então, o São Francisco, vamos dizer assim, foi o primeiro a se declarar defensor dos animais? Oficial. Oficialmente, na igreja e no mundo, né? 800 anos atrás, ele já tinha essa visão. A dona Marlene fez questão de trazer não só as três cachorrinhas de estimação. A girassol também veio receber a proteção de São Francisco. Essa é a Luna, que é a mãe da Clara e a mãe da Súria. E a nossa pequena girassol, que é uma tartaruga. É uma tartaruga, é um jabotinho. Por aqui tem até amizades nada comuns. Ela já tem cinco anos, tartaruga já é a filha de umas que eu tenho lá em casa. Só que elas são grandes, então não dá pra trazer. Então, trago a pequena e levo a água pra benzer. Nem todo mundo veio aqui hoje só pra pedir. Tem gente que veio agradecer por algum milagre recebido, é o caso da Laírce. O Léo ficou doente, né? O Léo ficou doente com problema na visão. Aí eu comecei a fazer o pedido pra Deus. Eu passava água benta no cachorro todo dia, dava pra ele tomar. E uma semana que eu passei a pomada dele, ele foi curado. Nunca mais voltou. E essa fé que a gente viu agora não é só coisa de gente grande. O Guilherme também pediu milagre pra cachorrinha dele, né? É. O que aconteceu com ela? Ela teve doença do carapato, aí a gente foi todos os meses, só que ela não tava curando. Aí eu pedi pra Deus e passou algum dia e ela ficou bem. Quem protege os bichinhos aqui na terra não poderia faltar. Representantes de ONGs trouxeram cães abandonados com um apelo. Eles precisam de um lar. A gente sempre incentiva as pessoas a adotarem, não comprarem, porque tem muitos animais abandonados, muitos animais em sofrimento, então a gente sempre incentiva a adoção. Se nós temos que amar uns aos outros, é acima de tudo os animais que é a criação de Deus também, como nós, né? Como Deus criou nós e todos os animais para nós. E eles fazem a nossa alegria, eles fazem parte da nossa natureza, né? E eles fazem parte da nossa natureza.